Vamos caminhar com o Tiago da Serrinha, nossa primeira de muitas, tudo certo. Tudo leva sempre, lutua sem parar, em almirante mar, sol e sol te abraça, as vezes devagar, deriva sem querer, catando nota. O ano que eu vou ensar, pra me arrancar, de quem não sou mais, não tem frutos e remunerais, mas dá pra tentar, antes que se esgaste. Acorda que eu vou deixar, pra reaflumar, o meu destino. Acorda que eu vou deixar, pra me arrancar, de quem não sou mais, não tem frutos e remunerais. Acorda que eu vou deixar, lutua sem parar, em almirante mar, sol e sol te abraça, as vezes devagar, deriva sem querer, Acorda que eu vou deixar, pra me arrancar, de quem não sou mais, não tem frutos e remunerais. Acorda que eu vou deixar, pra me arrancar, de quem não sou mais, não tem frutos e remunerais. Acorda que eu vou deixar, pra me arrancar, de quem não sou mais, não tem frutos e remunerais. E a pra me arrancar, tem frutos e remunerais. Écek. Éett. Obrigada.